Muito obrigada, Sr. Presidente. Sra. Ministra, eu queria voltar aos tais tempos extraordinários e à necessidade de medidas extraordinárias. E em 29 de novembro de 2019, o PCP propôs aqui num debate na Assembleia da República que o modelo de apoio às artes fosse revisto e que o Governo assumisse o cumprimento das responsabilidades do Estado sem recurso a concursos de distribuição de apoio, tal como sucede, aliás, com as escolas, com os centros de saúde e com outros serviços públicos, que, como é lógico, não têm de disputar financiamento entre si. E, portanto, aquilo que nós colocamos é, no âmbito do cumprimento desta perspectiva, urge traçar um plano de emergência para as artes e para a cultura, nomeadamente atribuindo desde já 1% do orçamento do Estado, proposta que o PCP faz novamente neste orçamento, que possibilitará também, entre outras coisas, o estabelecimento de uma rede nacional das artes e da cultura devidamente regionalizada. E nós gostávamos de saber se o Governo vai acompanhar ou não vai o PCP nesta proposta para resolver problemas de fundo que, há muito, afetam a área da cultura. Retomo também a pergunta feita há pouco na primeira intervenção, que é o seguinte, vai o Governo acompanhar, desde já, aquilo que é a proposta do PCP para que exista um apoio não concursal, isto também está relacionado, que permita o aumento do número de apresentações e o prolongamento das carreiras, compense a perda de bilheteira, sobretudo tendo em conta aquilo que é o peso relativo das receitas próprias de funcionamento ao nível dos espetáculos, compense a diferença de encargos resultantes da apresentação de trabalho artístico no contexto da Covid-19 e no contexto normal. Isso, portanto, vai acompanhar esta proposta que o PCP tem para que, em vez de encerrar a cultura, em vez de cancelar os espetáculos, em vez de dificultar cada vez mais a vida de quem todos os dias tem de depender porque trabalha nesta área, encontrar soluções concretas para, tendo em conta o contexto sanitário, efetivamente no terreno implementar soluções que permitam à cultura continuar a trabalhar. Muito obrigada. Obrigado, senhora deputada.